Oi gente, mais um especial de Natal aqui no canal, bastidores parte 2. Eu vi que vocês gostaram bastante, vocês encheram vídeo de like e eu fiquei muito feliz com isso e trouxe bastidores parte 2 pra vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do meu cenário nevado. Eu fiz um mini cenário nevado com várias coisinhas muito fofinhas, acho que vocês vão gostar bastante. Também quero mostrar pra vocês um pouquinho mais da minha churrasqueira que virou lareira e ficou incrível o resultado final. Eu acho que vocês vão amar. E também papeei um pouquinho com vocês sobre toda a minha decoração. Gente, eu tô recebendo muitos comentários, Natália, depois que passar o Natal o canal vai acabar? Gente, o canal não vai acabar. Cara, eu amo estar aqui com vocês. O canal não vai acabar. Antes dos vídeos de Natal, da playlist especial de Natal que eu criei aqui pro canal, a gente já tinha mais de 70 vídeos. Então corre aqui no canal, dá uma vasculhada aqui nas playlists, maratona, porque a gente tem muito vídeo legal por aqui. Então dá uma corrida aqui nas playlists que eu tenho certeza que você vai gostar de algum tema que tem por aqui. O nosso canal tem tema livre. Assim que passar o Natal, eu vou continuar com alguns vídeos de Natal, mostrando pra vocês como eu me organizo pra guardar todos os meus enfeites. Como que eu embalo, como que eu faço pra guardar, pra não estragar os meus enfeites. Então eu vou vir com esses vídeos, mas eu vou também intercalar esses vídeos com vídeos normais que já tinham aqui no canal. Que são vídeos de dia a dia, de faça você mesmo, de faxina, de dicas, de bate-papo, que eu adoro estar aqui papiando com vocês. Então não fiquem preocupados porque eu não vou sumir, o canal não vai acabar. Os vídeos de Natal vão voltar em breve, gente, porque o ano passa sim, olha. Rapidinho já tá chegando aí Natal de 2020. E estaremos todos juntos aqui novamente com a playlist de Natal. Mas enquanto isso, vamos nos conhecer melhor, vamos trocar ideias, vamos trocar várias experiências. E eu pretendo trazer muito conteúdo legal aqui pro canal. Então fiquem tranquilos que o canal vai continuar. Teremos vídeos toda semana. Eu tenho um acervo muito legal também de Páscoa. Não é grande como o meu acervo de Natal. É um acervo pequenininho que eu tô começando agora a comprar as coisas pra Páscoa. Eu também gosto muito de Halloween, eu pretendo fazer uma festinha de Halloween. Vai ter muita coisa legal aqui no canal e eu quero dividir tudo isso com vocês. Porque eu amo estar aqui com vocês e eu quero muito continuar com vocês por muitos e muitos anos. Então chama a família toda pra se inscrever aqui nesse canal. E bora lá comigo conferir os bastidores de hoje. Gente, eu encomendei essa botinha pra costureira. Eu comprei todos os tecidos e pedi pra ela fazer pra mim. Porque eu não tava encontrando botinhas brancas aqui na cidade pra comprar. Eu queria que elas fossem assim, super simples, bem clean mesmo. Pra que eu pudesse fazer a decoração que eu quisesse. Eu usei um pouquinho de acrilom dentro das botinhas pra que ela ficasse mais gordinha, sabe? Pra que desse mais um volume por dentro. E agora eu quero fazer uma decoração na frente, como eu fiz nessa aqui pra mostrar pra vocês. Eu achei que ela tava muito simples e resolvi colocar uma decoração na frente. E vou mostrar tudinho pra vocês como eu fiz esse detalhe na botinha. Achei que esse detalhe ficou um charme, né? Esse pompom eu comprei na loja de costura mesmo. Aonde vende tecido, aonde vende essa parte de cima do pelinho, da botinha. E comprei esse fiozinho. É tipo como se fosse uma trancinha. Eu comprei na loja que vende artesanato aqui na minha cidade e eu paguei R$1,50 em cada um. E agora pra fazer o detalhe na botinha é bem simples. Eu só vou cortar aqui essa parte aonde vem o preço. E em seguida eu vou transpassar de um lado pro outro essa cordinha na minha botinha. Eu vou passando assim como vocês estão vendo no vídeo. Tranço a parte de trás e volto pra frente pra eu conseguir fazer esse detalhe assim. E na frente eu vou simplesmente dar um nó, não muito apertado, pra que não fique franzida a botinha em cima. Dá um nó folgadinho pra que ele fique assim, olha. E agora eu só vou cortar essa ponta ali que fica desfiando. Abrir o meu pompom com cola quente, eu vou colar o meu pompom ali certinho, como se ele já estivesse vindo ali nesse cordãozinho. Olha que detalhe legal que faz. É só você segurar até a cola quente fixar ali e pronto. Já fica bem fofinho. Depois você pode arrumar o pompom com a mão, pra que ele não fique achatado. E pronto, faz a mesma coisa do outro lado. Se você não conseguir enrolar a pontinha e ainda ficar muito solta, você pode cortar também. Você pode fazer com fita de setinha esse detalhe. Você pode fazer com outras fitas também. Não precisa ser essa a mesma fita que eu tô usando. Você pode usar outra fita de sua preferência. Dá pra fazer com fio encerado também, aquele cordão encerado. Dá pra fazer com lã. Basta você usar a sua criatividade aí, que você vai conseguir fazer aí na sua casa também, pra personalizar as suas botinhas. Pronto, gente. Foi só isso que eu fiz aqui pra decorar as minhas botinhas. Eu sei que depois no tour completo da decoração, vocês vão ver a botinha no lugar e vão me perguntar como eu fiz pra personalizar e decorar aqui a minha botinha. Então eu tô mostrando pra vocês já de uma vez como que eu fiz. Essas botinhas eu mandei fazer. Elas são de tamanho médio. E assim elas ficaram. Fiquei apaixonada pelo resultado final. E eu aproveitei que sobrou tecido e também fiz essas botinhas com detalhe em vermelho. Essas são as botinhas com vermelho. As brancas vocês já viram como que eu personalizei. Mostrei pra vocês eu fazendo esse detalhe aqui, olha, da cordinha. Ficou super fofinha. Eu fiz esse detalhe em três botinhas, que são as que eu vou pendurar ali em cima da minha churrasqueira, que eu vou fazer esse ano ela de lareira, né? Como eu já falei pra vocês. Vocês vão acompanhar tudo no final desse vídeo também. Mas eu coloquei, olha, gente, esse detalhe nela. Eu tô atrás de pompom branco. Eu quero comprar pompom branco, assim, porque eu quero fazer esse mesmo detalhe aqui na... Nessa aqui que tem o detalhe em vermelho. Olha a diferença aqui. A única diferença é essa. Elas são do mesmo tamanho. Elas têm o mesmo xadrezinho aqui pra poder pendurar. Fiz tudo igual, pra ficar personalizadinho. Eu acho que vai ficar bem legal uma do lado da outra, né? Essa aqui com pompom branco e essa aqui com pompom vermelho. Eu pedi pra fazer quatro de cada. Eu fiz quatro dessa daqui, ó. Quatro da vermelha e quatro da branquinha. Esse fiozinho eu já mostrei no vídeo pra vocês. Eu leio como se fosse uma trancinha, tá vendo, gente? Olha. Ele tem esse detalhe como se fosse uma trancinha. Ele não é muito grosso também. É super maleável. Fácil de você fazer aqui essa voltinha. Eu achei que deu um charme na botinha, né, gente? Ficou muito, muito fofo. Eu resolvi pendurar as botinhas aqui na frente da minha churrasqueira, que é onde eu vou fazer de lareira. E eu achei que a combinação das brancas ficaram mais bonitas sozinhas ali do que misturar com as vermelhas. Em cima da churrasqueira eu coloquei a guirlanda. E aqui embaixo eu tô fazendo uma decoração com esse festão, flor branca e também com esses saquinhos de presente. Eu já posicionei a minha raposinha ali onde eu quero que ela fique. E eu comprei esse pisca de cerejinha pra fazer aqui o efeito que eu quero dar dentro da minha lareira. Já, já vocês vão ver como ela vai ficar. Essa parede que vocês estão vendo agora, eu tô pensando em fazer uma parede de quadros com fotos natalinas. Eu separei aqui algumas fotos e alguns quadros de fotos de natais passados com a minha família. E eu acho que vai ser muito legal eles chegarem e verem aqui na parede as fotos deles aqui de vários natais anteriores. Então eu vou fazer aqui, vou consertar esse quadrinho, vou colocar algum enfeite ali pra consertar esse quebrado, né? Esconder esse quebrado. Vou tentar colar e esconder esse quebrado. E vou colocar essas fotos. Gente, olha o meu cabelo como era. Tem várias fotos aqui muito engraçadas. Gente, olha aí o bebezinha, que coisa mais fofinha. Olha, gente, eu e a minha filha. E essa casinha é uma casinha que eu já tenho aqui em casa há algum tempo. Ela é bem antiga, ela era de pendurar chave. Então a gente colocou embaixo isopor com cola pra fazer a neve. E aqui a gente colocou palito de picolé e pintamos vermelho. Vou colocar esse detalhezinho ali em cima pra decorar. E vou colar esse Papai Noel na frente pra ficar uma casinha de chaves natalina. Eu comprei, gente, esse protetor multiuso. É como se fosse um tapetinho alto colante pra você colocar embaixo dos pés dos móveis. E aqui eu vou colocar embaixo dos pés das minhas cadeiras. Eu comprei cadeiras novas aqui pra churrasqueira. E também vou colocar embaixo do pé da mesa. Tô limpando aqui o chão, gente, passando no aspirador, deixando tudo limpinho pra botar a saia de Marcelina. Que a saia dela é super branca, então tem que tá tudo muito limpo. Esse enfeite que vocês estão vendo agora eu coloquei no meu portão, do lado de fora da minha casa. Pra que as pessoas possam ver que eu também já enfeitei a minha casa pro Natal. E olha como ficou fofinho. Eu paguei R$9,90 nele lá no Amigão. Mostrei no vídeo de comprinhas. E eu só coloquei esse festão e esse laço. E pronto, pendurei ele no meu portão com nylon. Olha que lindo que ficou. Gente, tô montando o meu cenário nevado e resolvi mostrar um pouquinho pra vocês aqui nos bastidores. Olha, eu tô fazendo a parte de iluminação agora. Mas eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês. Ainda não terminei. Vou mostrar tudo em detalhes pra vocês. Tudo que eu tô fazendo aqui. E vou mostrar pra vocês depois no tour completo. Em detalhes, tudo aceso. Vou filmar de dia. E também vou fazer o possível pra filmar à noite pra vocês. Mas aqui nessa parede eu tô colocando alguns quadros, olha, com fotos. Ainda vou completar ainda. Ainda faltam mais quadros aqui pra colocar as fotos. Aqui eu tô usando um móvel da minha filha. E aí eu abri aqui, ó. E encaixei aqui uma gaveta. Eu encaixei o acrilom aqui dentro pra fazer o acabamento. A mesma coisa aqui. Eu ainda quero enfeitar toda a parte da frente desse móvel. Eu tô pensando o que eu vou fazer aqui ainda pra decorar. Mas eu tô ficando muito encantada com o cenário nevado. Aqui, gente, pra iluminar, fazer esse ponto de luz nas casinhas, eu tô usando aquele fio fixo. Que ele é de arame e ele usa duas pilhas. Ele é muito legal pra você fazer esse tipo de iluminação. Esse tipo de trabalho. Ele fica super legal e fica super discreto também. Ali dentro da lanterninha eu tô usando uma... Aquela lampadazinha, sabe? De LED. Aquela velhinha de LED pra iluminar. Aqui no armário eu já tô começando a posicionar as taças. Depois eu ainda vou passar uma água, né? Pra tirar a poeira. Mas eu tô vendo aqui qual o espaço que eu tenho pra começar a organizar os pratos e as taças. Pra ver o que eu vou usar na mesa posta. E o que eu vou deixar aqui em cima pro pessoal se servir. Aqui na areira, gente, eu já posicionei aqui dentro os troncos de árvore, né? As lenhas. Eu já comprei lenha mesmo de verdade. E eu tô posicionando aqui dentro pra ver como eu vou fazer a montagem da minha lareira. Olha que legal que tá ficando. O legal é que esse fundo de alumínio reflete a parte de baixo laranja e já parece que tem fogo, tá vendo? Ele reflete também os troncos de árvore. Então fica muito legal, gente. Tá ficando muito legal aqui o cenário da lareira. Pra simbolizar aqui o fogo e parecer realmente que a minha lenha tá queimando eu vou usar esse pisca, gente. É um pisca normal. Eu tirei até aqui a cabecinha de plástico pra vocês poderem olhar. Ele é chamado de pisca de cerejinha. Quando você tira essa cabecinha, ele é um pisca normal mas essa cerejinha redondinha, vermelhinha essa cabecinha de plástico dá esse efeito de cerejinha e fica muito legal na decoração. E aqui tem uma baguncinha ainda que eu pretendo usar as coisas que eu usei pra fazer o vídeo de mesa posta pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já tô começando a fazer a decoração da pia também. Ah, gente, já adianto pra vocês que o Quebra Nozes não quis parar de jeito nenhum lá no meu banheiro. Ano passado ele ficou, esse ano ele não quis ficar. Então eu vou colocar ele aqui com uma toalhinha de mão. Ele tá funcionando normalmente, né? Ele tá com a pilha dele aqui, ele tá funcionando normalmente. Só que eu resolvi deixar ele aqui fora esse ano. Olha que legal. Ele acende que a pilha dele tá aqui embaixo, olha. Coloquei a pilha aqui embaixo e aí eu vou deixar ele aqui em cima da minha pia esse ano porque eu não quero dor de cabeça. Ele tá caindo toda hora no banheiro. Eu fiquei com medo porque aqui realmente é vidro. Eu fiquei com medo de quebrar. Já fiz a minha unha pro Natal. Eu quis fazer assim, ó, bem temática, imitando uma bengalinha. Deixei pra mim nos comentários o que vocês acharam da minha unha, gente. Ficou muito a minha cara, achei que ficou muito temática. Fiquei super apaixonada. Tô colocando floquinhos também aqui, gente. Olha, entre as taças. Olha que lindo que tá ficando. Olha, eu tô colocando com aquele nylon bem fininho, olha. Que parece até que fica transparente. Achei que o efeito ficou mara, gente. Olha que legal. Deixei as taças de champanhe aqui e coloquei. Olha que legal. Tá apaixonada, né, gente? Fiz um arranjinho com pinha. Olha, Sandy que fez esse arranjinho, na verdade. Eu decorei até a pimenta, Brasil, olha. Mas eu comprei essa neve aqui, ó. Lá no Amigão, tá? É uma neve que você acrescenta água. Então eu vou colocar neve em tudo. Mas eu vou deixar pra colocar essa neve aqui só no dia mesmo. Eu esperei anoitecer pra poder montar a lareira juntinho com vocês. Pra vocês verem o resultado dela acesa à noite. E pra montar, eu só fui arrumando as lenhas aqui aleatoriamente. De forma que eu achasse que ficasse esteticamente mais bonitinha. E ficou assim no final. Aí eu acendi o pisca e vim colocando o pisca de baixo pra cima. Eu não subi muito com pisca pro fio não ficar aparecendo. Eu não queria que ficasse aparecendo as cerejinhas ali por cima das madeiras. Eu queria que ficasse bem discreto, bem escondidinho por dentro. O pisca, o legal pra lareira é você deixar ele assim, acendendo e apagando. Não é legal que ele fique piscando. Porque se ele ficar piscando, ele dá aquele aspecto de pisca-pisca e não de fogo. Então eu deixei ele assim, acendendo e apagando. E o efeito ficou bem legal. Vou mostrar pra vocês à noite com a luz apagada também. Pra vocês verem como ficou legal. Bom gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Espero muito que você tenha gostado de acompanhar mais um Batidores aqui no canal. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei pra mim. Pra me ajudar na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever aqui abaixo. Vem fazer parte da nossa família. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!